E o consultor de segurança Macaulay Hudson não para de dar as caras no cenário do PS4 e do PS5 com o projeto Masticore. Responsável por abraçar esse projeto e entregar materiais à comunidade. Muita gente rodando ISOs de Playstation 2 no Playstation 4 com a firmware 10.1, que é a firmware atual do aparelho, devido a esses bugs de JIT relatados até então atrás pelo CETURT no passado. E todo mundo jogando aí, só que realmente ainda não funciona 100%. São muito poucos os jogos que funcionam. Muitas das vezes a ISO, quando você carrega no seu Playstation 4, demora, depende muito da sua internet. Ainda conta com alguns probleminhas aí. E às vezes quando o jogo entra, quando você espera todo aquele tempo para fazer o download no seu PS4, a comunicação é feita, mas na hora que a ISO vai entrar, dá um erro e crash. São muito poucas as ISOs que funcionam, né? Pensando nisso, Macaulay já está trabalhando para poder fazer um game loader pela USB. Ele ontem tinha feito aí uma atualização sobre transferência TCP sem cabeçalho. Poderia estar usando softwares aí como Netcat, por exemplo. A gente até já usou, já trabalhamos com o Netcat aqui, na implementação de arquivos em Java, lá atrás da 9.03, usando o BDJB lá do TheFlow. É uma ferramenta que pode realmente ser útil, sabendo, claro, a porta, né? Qual vai ser utilizada aí para estar fazendo essa transferência de arquivo. Ah, o Netcat também não tem... Não dá para você ver o progresso da transferência do arquivo, né? Mas eu acho que se ele conseguir fazer esse efeito em USB, pela USB, eu acho que vai ficar muito melhor, né? Você não vai precisar de um computador ali de escravo para estar fazendo esse procedimento de transferência, né? Eu acho que realmente pelo USB vai ficar mais agradável aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, se possível, já saiba aquele seu likezão de respeito. Se inscreva no canal aí, meus amigos, ó. Clique aí no botão e inscreva-se, se você não conhece. Feito os dois, falta só ativar o sino de notificações. Tamo junto. Queria agradecer, claro, imensamente a todos os membros do canal que deram aquela força. Muita gente se tornando membro do canal, já passamos aí de 30 membros, tá? Vocês têm acesso a um grupo, têm acesso a conteúdos extras, a sorteios, enfim. É uma série de benefícios e você pode estar se tornando membro a partir de R$2,00 só. Muito bacana, muito obrigado a todos vocês. Olha, eu vou mostrar um vídeo para vocês aí que já é referente a essa transferência via USB, tá? É o USB Game Loader. Olha, eu vou mostrar um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês viram aí que ficou... É... E aí 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 E aí